5 requisitos mínimos de uma apresentação, um pitch de 300 mil reais. Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor anjo e mentor de startup. O primeiro requisito é o problema. Qual que é o problema que a sua empresa, a sua startup resolve? O segundo item é qual a sua solução? Qual o seu serviço, qual o seu produto, qual o seu diferencial? O terceiro requisito é o tamanho do mercado. Para quantas pessoas você vai vender? De quantas pessoas você resolve o problema? O quarto requisito é a sua equipe. Quem é o time? Quem são as pessoas por trás dessa startup? E por fim, os financials. São os números financeiros da sua empresa, incluindo receita, custo, valor da empresa e qual que é o valor de investimento que você está solicitando. Esses são os requisitos mínimos de um pitch para investidores anjos. Se você gostou, se você acha que tem alguém que gostaria de receber essa mensagem, compartilhe, comente abaixo. Um grande abraço. Até a próxima.